Para a peça de hoje eu vou precisar de um barrado de 15 centímetros de tecido. Aqui eu fiz um barrado com quilting, mas você pode usar um tecido estampado se você preferir. E a largura de um pano de prato. Vou cortar num outro tecido, também 15 centímetros pela largura do pano de prato. Vou cortar uma faixa da largura do pano de prato por 3,5 centímetros e uma outra de 4,5 centímetros. Como que eu vou posicionar isso daqui para começar a minha montagem? A primeira coisa eu vou preparar essas duas faixas. Vou pegar uma fita dupla face e vou colocar em uma das extremidades de cada uma das faixas. Vou tirar, vou desvirar e deixar preparada essa faixa. Agora eu vou pegar a minha faixa que eu fiz o barrado de quilting e a faixa mais larga e vou posicionar direito com direito com a parte dobrada para baixo. Então, eu vou colocar direito. Se você estiver fazendo com uma faixa de tecido, o direito do tecido com o direito da faixa de 4,5 centímetros. Vou alinhar e vou passar uma costura dando retrocesso no início e no final para prender essa faixa. Aqui está a costura feita, agora eu vou passar a ferro para abrir essa costura. Dessa maneira. Agora eu vou reservar. Vou pegar a minha outra faixa. Se a sua faixa tiver posição de tecido, ela tem que estar com o tecido virado para você. Você vai posicionar a segunda faixa, aquela faixa menor de 3,5 centímetros que você já dobrou, também direito com direito na parte superior do teu tecido. Ou seja, se o teu tecido tiver pé, posição de desenho, na parte de cima. Vai posicionar e também vai passar uma costura com um pé de máquina. Costura feita, agora é só desvirar passando a ferro também. Ok, agora que eu tenho as minhas duas faixas preparadas, eu vou começar com a montagem. Aqui está o meu pano de prato. Eu vou posicionar ele com o avesso para cima e vou pegar a minha primeira faixa e vou posicionar com o direito para baixo. Então, vai ficar avesso do pano de prato com o direito do tecido. A parte que não tem a faixa costurada. Vou posicionar, alinhar e vou passar uma costura com um pezinho de máquina. Aqui está a costura feita. Agora, eu vou dobrar este meu tecido para o lado direito. Aqui eu costurei avesso do tecido e eu vou dobrar, só que eu não vou dobrar trazendo essa costura até a pontinha. Eu vou dobrar desta maneira. Simplesmente tombando e deixando esta dobra aqui. A dobra da costura. Então, eu vou passar a ferro certinha ali na costura, para daí desvirar. Então, aqui está. Passei a ferro tombando só a costura para cá. Eu vou desvirar meu pano de prato e vou trazer esta parte que eu tinha feito a dobra com a fita dupla face, bem rente, ali passando a costura, dessa maneira. E vou passar a ferro, vincar bem esta parte aqui. Feito isso, eu vou vir com a minha outra faixa e vou levantar. Já está vincado ali, então, vou ser exatamente onde está a dobra. Vou levantar e vou alinhar a minha faixa com esta parte do meu pano de prato. Você pode vir e alfinetar ou colocar clips para prender bem esta faixa. E agora, você vai trazer de novo esta parte para cá e também vai alfinetar. E agora, você vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, para prender a faixa, na faixinha branca e no pano de prato. E uma outra aqui em cima, para prender esta faixa no pano de prato. Então, o seu barrado vai ficar assim, a parte de trás dele ficará assim. E agora, você só precisa fazer o acabamento aqui da lateral, fazendo uma dobra e outra dobra. E daí, vai passar uma costura em toda a volta, desta maneira. E aí E aqui está o pano de prato mais lindo da faixa da terra. Um acabamento perfeito. Eu tenho certeza que a sua cliente vai amar. Um acabamento perfeito. 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 Obrigado.